De olho na Federação de Futebol Paulista, o Santos pode jogar nesse final de semana no interior do Rio de Janeiro contra a Ponte Preta. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Ótima tarde de quinta-feira, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você tivesse tido esse vídeo. Sou Wanderlei Correia, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, tô aqui pra falar de Santos Futebol Clube, mas antes de falar de Santos, eu quero falar de possibilidade de emprego pra você. Prefeitura de Itapevi está com vagas abertas pra contratação aí de 15 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem pra trabalhar no combate ao coronavírus na cidade. O contrato é por tempo determinado... ... O curso técnico de enfermagem, salário de 2.400 reais por 40 horas semanais. As inscrições são feitas pela internet até domingo pelo e-mail processoselectivo arroba itapevi.sp.gov.br Entra lá em contato, acessa, manda esse e-mail lá e busque informações. Qualquer coisa, entra na página da Prefeitura de Itapevi pelo Facebook, acessa lá, tem um link de destaca as vagas abertas e o processo seletivo, você vai ter mais informações sobre isso aí. Boa sorte pra você que vai concorrer. Olha só, o Santos está em Atibaia treinando. A programação normal é que o Santos retorna na sexta-feira pra Santos. Os jogadores têm folga no sábado e no domingo e na segunda-feira voltaria até Atibaia pra dar prosseguimento aos treinamentos aí, visando esse jogo contra o São Lourenço pela Libertadores da América. Mas, mas, lembra do Ronald Golias? Mas, tem mas, mas e mas, né? Ele falava desse jeito, bronca. O Santos pode ter o jogo marcado contra a Ponte Preta no interior do Rio de Janeiro. Ei, maravilha. Então, pode acontecer esse jogo. E então, a Federação não desistiu ainda desse jogo e o Santos tem que ficar atento. E tá atento, né? Tem a pessoal que tá lá em Atibaia e o grupo pode ser dividido, alguns jogadores que vão enfrentar a Ponte Preta ou não. Sabe por quê? Até porque, na semana que vem, vai ter um novo pronunciamento aí do governador do estado de São Paulo. E é possível que essa paralisação aí se estenda por mais dias. Então, a Federação quer encaixando alguns jogos aí fora do estado de São Paulo pra que o calendário não fique tão comprometido assim. Enfim, a gente já comentou sobre isso, já discutimos sobre isso aqui. E o Santos tá preparado pra que, se isso ocorra, o Santos enfrentar a Ponte Preta. Ontem teve jogo, teve Palmeiras ontem. Anteontem, o Corinthians jogou. E tá tendo um monte de jogos aí. Vai ter jogos aí da Copa do Brasil, enfim, time de Rondônia que tá vindo pra jogar aí. O negócio tá indo. A Federação tá querendo... Eliminando algumas datas do Campeonato Paulista. Esse seria o jogo da quinta rodada pro Santos na competição. Então, vamos aguardar o que acontece. Qualquer novidade, a gente avisa pra vocês aqui. Ontem saiu também a tabela, rapaz. A tabela do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada já do Campeonato Brasileiro. O Santos estreia jogando fora de casa. Diante do Bahia, de novo. Diante do Bahia, o Santos vai enfrentar o Bahia fora de casa já pelo Campeonato Brasileiro. Isso é certo se acontecerem mesmo, né? Essas competições, se não atrapalhar nada. Então, já tem aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar aí o que acontece. Tem uma outra novidade, que é o seguinte. O Santos já está vendo possibilidades aí de jogar no Brasil mesmo, mas fora de São Paulo. O jogo da volta contra o São Lourenço, que tá marcado pro dia 13. Então, o Santos tem até 10, 15 dias pra marcar o local, escolher o local pra que se jogue essa partida. Então, o estádio da Ressacada, lá em Florianópolis, o estádio do Havaí, é uma opção. O Santos manda, obviamente, não tem torcida, né? Mas, pelo menos, não precisaria ir até o Paraguai, ficaria aqui no Brasil mesmo. Essa é uma das possibilidades. O Santos joga no dia 6 contra o São Lourenço, lá no Eurogasômetro, em Buenos Aires. E o jogo da volta, se não for no Brasil, vai ter que ser no Paraguai, em Assunção, ou em Luque, lá na sede da Comembolo. O Luiz Felipe não quis sair, não, cara. Enquanto o Arthur Gomes mandou carta, mensagem, agradecendo, enfim, toda a permanência dele no Santos e tudo isso, isso que é legal a pessoa reconhecer tudo aquilo que ele passou no clube. Luiz Felipe não quis sair, teve proposta de juventude também na Chapecoense, não quis sair, quer ficar no Santos. E até porque o Kaique, né, que é um lateral destro, ainda não está firmado ainda como titular, e o Luiz Felipe pensa ainda que vai jogar, ele está treinando, né? Vamos ver, se ele emagrecer ali, uma rubinha, pelo menos, ele ficar mais rápido um pouco, acho que tem condições, sim, de ajudar o time do Santos. Aí vai depender do técnico ali, a Holanda, vamos aguardar. Soteudo não chegou ainda, está liberado para viajar, mas não tem voos para o Brasil. Então, não está treinando, não está junto com o time. Mas Soteudo vinha jogando, então, uma semaninha de treino aí, ele já está ok de novo, está na ponta dos cascos. Eu espero, vamos aguardar ele sair. E o outro jogador que está sendo monitorado agora pelo Atlético de Goiânia, é o zagueiro Sabino do Santos. O zagueiro Sabino do Santos foi... Estão remoendo, estão achando cada coisa aí, já na renovação desse contrato, que eu vou te contar. Eu vou te contar, esse Santos é uma mãe para muita gente. É uma mãe para muita gente. Eu falo que é uma prefeitura, o Santos era uma prefeitura em final de mandato, que foi feito um monte de coisinhas ali, e agora começa a aparecer, né? Essa renovação do Sabino foi um negócio muito mal explicado até agora. Comissão para a gente, não sei mais o quê, não sei mais o quê, isso aí está para o Conselho. O Conselho está monitorando isso aí, eles vão achar daqui a pouco, vão puxar essa folha corrida aí. Negócio de cara falar isso, falar é uma coisa, né? Fazer é outra. E olha, a gente começa a ver que tem gente que nunca mais tem que passar perto do Santos, cara. Em pouco tempo, meu Deus do céu, que coisa esquisita. Bom, vamos aguardar. Não quero falar nada, deixa aguardar aí, deixa investigar. Deixa as investigações andarem aí, né? Vamos falar daqui a pouco, né? Para evitar que os defensores, os cupinchas ou os puxa-sacos de plantão venham me encher o saco aqui. Mas eu vou falar na hora que precisar falar, eu vou falar assim. Pode ter certeza que eu vou falar. Vamos aguardar. Vamos aguardar as investigações, né? Não é assim que fala. Tem que aguardar as investigações. Aguardando as investigações, aí a gente fala o que está acontecendo. Ah, vou te contar, viu? É uma festa. É uma festa. O Santos, o Sabino aí que... O empresário do Sabino ofereceu o Sabino para o São Paulo, mas o São Paulo parece que não demonstrou tanto interesse assim. Agora o Atlético Goianiense está monitorando o jogador, né? Tem interesse. O Lice Felipe fica no Santos. Vamos aguardar. Teve uma conversa aí, uma entrevista do Luan Pérez, falando sobre a importância do Ariel Olan no time. Ah, e uma coisa que acho que é mais importante que eu vou falar nesse vídeo, viu? Pelo menos os treinamentos na cabeça do treinador acabaram-se os chuveirinhos na área. O Cucabol acabou. Até porque o Santos não tem aproveitamento nisso aí. Pra quê esse Cucabol, né? E quem pode ser prejudicado com isso é o Bruno Marques, que é um atacante alto, mas tem um contato renovado, quem sabe? Ou ele vai melhorar com os pés aí, e na hora que tiver oportunidade ele vai fazer um gol de cabeça, ou daqui a pouco também... Futebol é cíclico, muda muita coisa, né? Daqui a pouco muda o esquema de jogo aí, ele entra e tal. Mas o técnico não vem treinando muito isso aí. Ele está treinando os cruzamentos rasteiros. Porque o Santos é um time de bola no chão. Não adianta ficar cruzando bola na área, cara. Bola na área é desespero. Era do Ciranda Cirandinha lá, que a gente via. Era aquela bumba-meu-boi lá e chuta pra área pra ver o que acontece. Tudo bem, isso aí em algum momento ou outro pode ser. Mas não pode ser uma máxima do time, né? E o torcedor do Santos odeia isso. Eu odeio, ninguém gosta disso. Torcedores do Santos acabavam as lives quando o time começava com aqueles cruzamentos na área lá. Você sabia que era desespero completo? É falta de opção. Vamos chutar na área pra ver o que acontece. Não precisa disso, né? Um time qualificado que tem com a bola nos pés jogadores técnicos ali, não precisa disso. Então vamos torcer aí. Pelo menos, na teoria, tá acabando esse negócio de cuca-bol. Chegando. Cirandinha-bol, né? Vamos falar pra não ficar feio o negócio. Então vamos torcer aí pra ver o que acontece. E hoje tem encontro marcado às 19 horas. Tem live aqui. Vamos falar com o Fábio Bergamo novamente. Porque ele vai dar umas dicas pra gente aqui a respeito de protocolos de Comebol. Ele que é fiscal. Ele é oficial de jogos da Comebol aqui no Brasil. Vai bater um papo conosco aqui, falar sobre isso. E, obviamente, as notícias do Santos vão falar aqui também a partir das 19 horas na live. Enquanto marcado hoje às 19 horas. Pra cima dele, Santos. Aguardo vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.